I'm 2x6 on my low, 2x6 on my low, 2x6 yeah, now 2x6 on my chest, 2x6 on my chest, 2x6 yeah Olá, eu sou o Gogo Japa, o seu temaki preferido, o seu sushizão gostosão E agora eu vou acabar com a lenda do Bilal Pequeno Porque os japas, desde os primórdios até hoje em dia, falam que o instrumento nosso é pequenininho Mas eu vou mostrar que não é Antes de falar, onde está o meu ursinho? Ele é deste tamanhinho Eu não sei se ele foi pra cá ou se ele foi pra cá Desde jovem, desde pequeno, as mulheres chamam o meu instrumento de, por exemplo, calibre 22 Mas deveriam chamar sim de Magno 44 Me chamam de... minhoquinha Mas deveriam me chamar de anaconda Me chamam de... chover Me chamam de... pikachu Mas deveriam me chamar de... gigante guerreiro Doileon Ou Godzilla Me chamam, chover Me chamam de... Zé Cotinha Mas deveriam me chamar, sabe de quê? De Dilúvio De Vendaval De Twister E agora, neste momento Eu vou te contar a história Desvendar a lenda do Pinto Pequeno Que assim, desde os primórdios, os meus avós, meus pais Eu sempre escutamos É verdade que do oriental é pequeno? Cara, foi o seguinte O Japão perdeu a segunda guerra mundial para os Estados Unidos Aí o Japão, para se reconstruir Investiu em tecnologia Então, por exemplo O americano criava um carro O japonês criava um carro menor e melhor O americano criava um relógio O japonês criava um menor e melhor O americano criava uma televisão O japonês criava uma menor e melhor Aí o motherfucker, sanifabite do americano Puto da vida Falou assim Vou foder a vida desse japonês Vou falar que o instrumento dele também é pequeno Então, essa lenda Vem desde aquela época Desde a década de 50 Que a gente aguenta essa porra Se alguém fala que o seu pinto é pequeno Fala assim Vem cá E abaixa E vê se é pequeno Ou se for uma mulher Você fala assim Então Vamos tirar essa dúvida juntos Que tal? É o seguinte Então, velho Se alguém falar isso Manda tomar no cu Fala assim Pequeno caralho Vem cá Vem, vai se foder Entendeu? Aí, acabou com o problema Pra finalizar Uma piadinha Você pode falar Sabe por que o japonês Ele deixa a mulher duas vezes mais louca? Sabe por que? Porque ele come Com dois pauzinhos Se você curtiu este vídeo Ou outros vídeos Da Ospre Filmes Se inscreva-se no canal Vai ser animal Aquele japa gato Sensual e envolvente Que quer aquilo Que delícia, minha gente Me seca neném Me seca neném Me seca Delícia Me seca neném Me seca neném Me seca Delícia Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Obrigado.